A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 7 de agosto, tem na pauta quatro emendas modificativas ao projeto de lei número 024 de 2017. As emendas têm como objetivo apoiar ações de segurança, combate a incêndios e sistema de monitoramento no município. A emenda modificativa 004 de 2017 tem como objetivo manter o cemitério municipal em condições com cercamento lateral, frontal e fundos, portaria 24 horas, além de melhorias na capela mortuária e iluminação interna. A bancada do PMDB encaminha o pedido de providência 030 de 2017, que solicita a restauração urgente das ruas Guaíba, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Caramuru e Independência, devido às ruas estarem em estado de extrema precariedade, proporcionando condições de eminente risco e perigo público. E o projeto de lei 009 de 2017, que solicita a regulamentação da prática das atividades náuticas pelas praias residentes no município, com a possibilidade de comercialização ou aluguel de artigos referentes às atividades esportivas aquáticas, como pranchas de stand-up, caiaques, entre outros. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho